Tirei 27, 27 e 55 Outra vez que eu tô de fuga com o cheiro melhorado Pra avisar, vai dizer que eu tô avisando outra vez E se dá papo aqui pros ricos, nós é o bicho Leva pra valência pra não estar bem Esse texto eu vou turistar Sei que se pergunta por diante é só caldinha Pesso que me pergunto por que eu tô todo bem Vivendo faz pôs de tudo Vai falar pra mim que eu já não merecia tudo Vai falar pra mim que os meninos estão Eu não sou de minha mão Por isso eu tô de lua Tá chorando, eu tô de guarda-chuva Olha, mas o barulho tá passando aqui na curva Expectativa Olha pra esses peros, pera o seu dia Olha pra esses cento, pera o seu dia Olha pra esse bem verde, quem que vem bem, tia De maldade, quem sabe que os dois relógios Tu sou fuga, voz ou da Royal Salud Tô vomendo aqui com o Magas E vivendo quando nada passa Tá devendo, então é só ainda pra ser Não tomou metade desse tá Foda-se Outra vez ela liga Liga Ela liga, liga, não liga, não liga Outra vez que eu tô de fuga fugindo mais uma vez Já baxei que eu tô avisando outra vez Dá papo aqui pros blico, nós é o bicho Matei Joguei três granadas logo de inicio Matei um Fazer o bagulho da granada Não, vou fazer o bagulho da granada Não sei Matei